Já fomos lá no Western Union, retiramos a plata e agora a gente vai começar a recolher as sapatas, recolher o que tem que fazer aqui para poder ir embora. Hoje nós estamos saindo sentido a Ushuaia. Agora onde a gente vai parar também não sei. Olha aí, chegamos aqui em Xacari. O Xacari aqui tem um camping municipal, aqui ó, de graça, 0800, estamos indo destino a Ushuaia, né, então, uma parada agora à tarde aqui, são umas 6h20 da tarde, aqui escurece umas 8h da noite aqui, ó, show de bola, tem banheiros, tem água, não verifiquei tudo aí, mas vamos verificar como que é aqui. Olha aí, ó, o Chico já instalou aqui, eu já instalei aqui, e o Careca, eu não sei onde foi parar, ele se instalou. Ah, o Careca tá do outro lado ainda, tá conversando, o Careca tá conversando, não para de falar, fomos lá, fomos comprar adaptadores para tomada, olha o que nós encontramos aqui no caminho, ó. Olha só, pena que ela tá no perrengue, ó, a embreagem, a embreagem já quebrou, né, ela parou aqui, olha, viaja sozinha, ó, viaja sozinha, ó, muito corajosa. Olha lá, olha lá, já estou acompanhando, te mostro de aqui? Sim, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha aqui que eu filmo lá dentro, lá, do motorhome dela, aqui, ó, muito 10, ó, motorhome, é 608. Olha cá, ó, olha, tem um perro. Ele o maneja. Ele é o condutor. Olha, tem um Pedro que é condutor. O cachorro ele dirige. Ele me pergunta se você o maneja e me envolveu ele. Não, ele. Se não creem que eu o manejo, talvez não. Ah, Matai, olha. Suba. Tem placa solar. Ah, tem placa, olha. Olha, Pedro. Tem menino. Olha aqui, olha. Aqui tem a cozinha. Pia. Forno. Ginete. A geladeira. A geladeira aqui, olha. A ginete é a segunda cama que vira. Ah, ela puxa. Sim, sim. E agora o quarto. Aqui no fundo temos o quarto. Tem luz? Olha aqui, olha. Tem a cama aqui, olha. É como ela viaja sozinha. Cama de solteiro, olha. É que o amante sempre vai na roupa. Ah, tá. Aqui é o banheiro, olha. Tem o banheiro. Aqui, olha o vaso. Dá para tomar o banho. E já usa aqui. É o Mercedes 608. Aqui tem o climatizador. Aqui está, olha. Ele vai fazer uma tomada em geral. Aqui tem a camada aqui, olha. Sim, sim. Aqui está o motorista. Cabine. E vamos dar um secreto para a audiência. Bem, vai. Eu não falo depois. Ah, olha. Aí tem um segundo aqui, olha. Passageiro. Quem viaja aqui no banco do passageiro aqui, olha. Ele viaja aí. Ah, ele viaja aqui, olha. Ah, sim. Ele fica com a cabeça para fora aqui, olha. Colocando a pata no ombro dela. E viaja com a cabeça para fora. Show. Olha, já estamos aqui a noite aqui no camping aqui, olha. Fazendo um churrasco. Uma parrilha. Aí, olha. Estamos aqui no acampamento. Um peru! Um peru! Um peru! Um peru! Estamos aqui tomando um vinho, surfeita. Vinho. Para nós. Esse é o acampamento. Um canto. Um peru! 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 Olha aí ó. Já estamos partindo aqui do camping. O cara é que está enrolado ainda lá. Olha. Está enrolado. Já estamos saindo aqui. Deixa eu dar um pouco de ânimo nesse vídeo. Há! Animo nesse vídeo, você tem que falar assim, anis, cá estamos, vamos na hora, vamos ao Ushuaia Vamos, vamos, que é isso, não sou idiota, não sou doido, e aí, já vamos já, vamos Então pessoal, só dando uma pausa aqui no vídeo, que eu estou gravando, porque eu perdi muitos vídeos, muitos filmagens que eu tinha feito, né, nós tínhamos passado em Las Grutas, eu perdi os vídeos, parei em Porto Madre, eu tenho um vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí do drone, né, aéreo, depois fomos pra puta tombo lá na pinguineira, também perdi, vou ver se eu consigo colocar algumas fotos aí do que tem no celular Depois nós fomos pra Comodoro Rivadavia, no campo lá em Ratatille, também perdi as imagens, Caleta Oliva nós passamos ali pra poder filmar os leão marinhos, também não tenho mais essas imagens E depois nós passamos lá em Puerto San Julián, lá também, eu tenho umas imagens aéreos que eu vou estar colocando aí pra vocês, mas as outras imagens também eu perdi E depois é só um pouco da estrada aí, e lá no Ushuaia, que eu tenho algumas filmagens que ficou no Ushuaia, top lá, então, continua o vídeo aí Não sou eu, eu não sou doido, e aí, já vamos já, vambora Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA MÚSICA Estamos saindo aqui da cidade de Puerto San Julián Saímos lá do campo e lá, paramos aqui O pessoal ir lá no Esther Union, retirar dinheiro O pessoal está tudo lá, no Esther Union E é uma cidadezinha tacata, sossegada Muito boa aqui a cidade, muito bonita aqui MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri